o salve a mais tecnologia tudo bem com vocês eu sou eu vou para eles e hoje nós vamos falar as principais notícias da semana e a primeira notícia é que a Qualcomm confirma evento de lançamento do novo Snapdragon para 20 de maio então a Qualcomm vai lançar e o Snapdragon 8 geração 1 Plus e o Snapdragon 7 geração 1 o que isso quer dizer é que eles ainda não vão lançar um Snapdragon 7 melhor do que o geração 1 eles estão só lançando uma atualização vamos assim dizer do Snapdragon geração 1 que já está disponível no celular stop de linha e esse geração 1 Plus vai ter algumas poucas melhorias mas o que mais me interessou foi sempre Dragon 7 geração 1 o que eu acredito que ele vai ser basicamente aí o Snapdragon da série 700 que é o 720 ou 760 esses outros né que devemos que a gente envia muito nos celulares intermediários avançados então isso é muito interessante porque agora a gente vai ter um e sempre um mais novo na série dos intermediários avançados que provavelmente vai vai conhecer o que a galera vai mais utilizar caso eles não utilizem os dimensite 1000 que são os que tá sendo mais utilizado aí para os os celulares intermediários avançados então esse evento vai ser no dia 20 de maio não sei se vai ter algum lançamento de algum celular com esse novo processador esses os processador mas caso tenha a gente vai fazer uma notícia para vocês aqui na semana que vem falando sobre isso e agora também nós vamos falar sobre o iPhone 15 que finalmente ele vai adotar aí o cabo USB-C só que ele vai só adotar adotar esse cabo em 2023 então como você pode ver aqui na notícia que tá lá no site canal gtecnologia.com você vê que a Apple já está fazendo os testes aí nos próximos iPhones para poder colocar o cabo USB tipo C e o que que é isso galera isso é mostrando como que uma empresa não pode fazer os seus clientes reféns de algo que já é ultrapassado e que todas as outras marcas de celulares até celulares básicos já estão utilizando o cabo tipo C que tem um carregamento muito mais rápido que tem uma transferência de dados muito mais rápido e a Apple utilizava ainda online e ainda utiliza e vai utilizar o iPhone 14 então a partir do iPhone 15 já está praticamente certo aí que eles vão tirar o cabo Light e vão utilizar somente o cabo tipo C que graças a Deus eles estão fazendo isso porque ninguém aguentava mais esse negócio de ficar só utilizando o Light né então isso é uma coisa boa e para quem gosta de iPhone para quem quer continuar sempre pagando mais caro para o iPhone você vai ter o cabo tipo C em 2023 não agora e também provavelmente você não vai receber o carregado na caixa e talvez nem o cabo mais né então bora aí para a próxima notícia que é essa daqui que resultados da pesquisa semanal os smartwatches estão sendo estão se tornando mais populares especialmente os avançados então tem uma pesquisa que foi feita lá no site GSM o que é o sistema arena sobre os smartwatches e perguntando se as pessoas estão utilizando os smartwatches ou não então com base na pesquisa a maioria das pessoas utilizam os smartwatches e alguns deles utilizam os smartwatches bem mais avançados e poucos eles utilizam smartbands ou smartwatches com funções com funções básicas o que isso quer dizer que isso vai fazer com que as empresas como Samsung Google que eu já vi também Apple Xiaomi foquem bastante nos smartwatches avançados com muita funcionalidade tirando deixando de lado aqueles smartwatches mais basiquinhos então as pessoas estão procurando mais funções mais coisas para fazer isso pessoas estão utilizando cada vez mais mais smartwatches e tendo mais interesse nisso então principalmente aqui no Canadá uma coisa que eu percebo bastante é que muitas pessoas utilizam o Apple Watch e smartwatches para fazer os seus pagamentos nas lojas estão eles têm o NFC no smartwatch vai lá na maquininha de cartão só encosta o pulso e faz o pagamento então com um país e tem uma segurança maior as pessoas estão mais tranquilas de utilizarem smartwatches mais caros e com essas funcionalidades aqui não sei qual que vai ser o impacto disso para o mercado brasileiro mas eu acredito que isso é muito bom no geral porque vai fazer com que mais smartwatches de qualidade saiam e acaba com que os smartwatches intermediários comecem a ficar com um preço mais em conta porque a briga lá em cima vai ser muito grande e aí vai sobrar mais espaço para os smartwatches intermediários e agora vamos aqui para a próxima notícia que é que o Moto G 82 foi anunciado e ele tem câmeras com 50 Megapixels então os celulares da Motorola são celulares que são muito muito procurados no Brasil e é por isso que eu trago essa notícia para vocês sobre o G 82 e aqui a gente vai ver qual classificação que ele está será um celular básico intermediário o avançado para a gente poder estar analisando ele então já vemos que ele tem uma tela OLED que já coloca pelo menos com um celular intermediário para cima câmera principal de 50 megapixels vários celulares estão tendo essa câmera de 150 megapixels agora mas o foco aqui que a gente está vendo é sua tela Olha só tela OLED 6.6 polegadas versão full HD Plus tá de utilização de 120 Hertz e tem cobertura de gama DCI P3 então é um celular que tá focando bastante aí na qualidade da sua tela e o chipset dele é um Snapdragon 695 então vemos que é um um Snapdragon intermediário quase avançado e ele vai ter 6 GB de RAM e 123 GB de armazenamento então já vemos que é um celular que ele está beirando aí um intermediário para intermediário avançado isso vai depender muito do preço que ele vai vir se ele vai ter uma acelitação boa no mercado brasileiro ele tem a câmera principal como falei de 50 megapixels e tem um sensor ultra-wide de 8 megapixels e também um sensor macro de 2 megapixels que eu ainda não sei por que que eles estão continuando fazendo esse sensor macro eu sei que tem uns que utilizam ele como sensor depth né de profundidade mas é uma câmera que tá ficando totalmente inútil ninguém usa esse sensor macro aí para poder fazer as fotos como macro e se você quiser tirar fotos de perto utilizar a câmera principal com o zoom que vai ser bem melhor e ele tem uma câmera de selfie de 16 megapixels que é uma qualidade muito razoável aí para você fazer suas fotos para as redes sociais né ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de até 30 watts que é muito interessante ele ter uma bateria boa no carregamento rápido também e o preço dele não tem ainda o preço dele aqui por Brasil mas em breve a gente já vai ter um anúncio dele aqui no mercado do Brasil e vamos poder estar falando sobre o preço dele beleza então vamos agora para o próximo notícia que é outro celular da Motorola esse é um celular mais intermediário avançado que é o Motorola é de 30 que ele vem aí com a versão de 6 barra 128 e outra versão de 8 barra 128 com seu preço girando por volta de 360 a 387 dólares e as vendas eles começaram no dia 19 de maio e ele vai trazer aí uma tela de o HD Plus AMOLED de 6.5 polegadas com a taxa rápida de 144 Hz aqui você já percebe que ele tem uma taxa maior do que o Moto G 82 de resolução de tela então é um celular que vai ser um pouco mais caro e ele tem também uma tela HDR 10 Plus e com painel que suporta cores de 10 bits então é muito interessante que esses celulares da Motorola estão focando bastante aí na questão da sua tela e ele vai ter um 788 G Plus que é bem melhor do que o 695 a gente viu no moto de 82 senão esse celular aqui com certeza intermediário avançado e ele vai ter uma bateria de apenas 4 mil milhão pela hora com geramento rápido de 33 watts e já é uma pena ele ter aí é uma bateria só de 4 mil milhão pela hora e costuma ser mais ou menos a média dos celulares avançados e ele vai ter duas câmeras de 50 megapixels na traseira sendo uma principal e a outra ultra-wide o que é excelente para quem gosta de tirar fotos ultra-wide uma câmera com muito megapixels e uma qualidade boa vai ser legal ter aí e vai ter um sensor de profundidade e macro de 2 megapixels e ele tem também um Android 12 e vai ter impressão digital na tela e alto-falante estéreo com Dolby Atmos a gente já viu que é um celular avançado um intermediário avançado mas a gente sabe que no mercado brasileiro para disputar com Xiaomi e os celulares da Samsung tá muito complicado principalmente aí os celulares da Motorola que estão perdendo muito espaço quando se fala de intermediários avançados né então é interessante a gente ver aí aqui esse novo lançamento da Motorola e para última notícia de hoje vou mostrar aqui para vocês o Google Pixel já está para lançar aí o Pixel 7 o 7 Pro o Smart Watch Pixel Watch e o Pixel tablet então sobre os celulares Google Pixel 7 a gente tem poucas informações sobre ele mas eu não gostei muito do design dele não sei o que que é que vocês acharam comenta aí para falar o que vocês acharam sobre esse design dele eu não gostei e tem aqui o que eu tava falando sobre os Smart Watch eles já vão lançar aí o primeiro Smart Watch da Google e ele está muito bonito ele é redondo tem a mesma ideia aí do Apple Watch mesmo mesmo a pulseira e tal mesma configuração aqui que a gente consegue perceber no entanto ele é redondo então para quem não gosta do de um Smart Watch quadrado pode ser que o Google Pixel Smart Watch da Google né vai ter aí uma qualidade melhor para você e eu acho na minha opinião eu acho mais bonito e Smart Watch redondos do que Smart Watch quadrado então se eu fosse preferir entre um outro eu ia tender mais para ter o Smart Watch da Google que ainda não foi lançado né mas é interessante a gente ver que eles estão querendo entrar nesse mercado também para competir aí com a Apple para competir com a Samsung com o Galaxy Watch e também para competir com a Xiaomi com os Smart Watch de alta qualidade eu gosto muito eles estão trazendo essa novidade aí para para o mercado né porque ele tem muito tempo já que eles fazem o Google Pixel e eles não tinham lançado Smart Watch ainda e também eles vão lançar aí o Pixel tablet que na minha opinião é a principal novidade até agora porque a gente sempre tá aí é brigando entre os tablets da Apple e os tablets da Samsung e os outros tablets não consegue entrar na briga o máximo que conseguiu brigar aí por uma posição foi o Xiaomi me pede que que teve uma alta qualidade mas também são celulares estão sempre ligando no topo e agora com o Google Pixel tablet chegando pode ser ele se torna uma boa opção aí também para a gente poder estar comprando e o que eu foco muito no tablet é simplesmente de tela grande é que ele tem a possibilidade de você utilizar ele no modo desktop que aquele modo que você utiliza ele como se ele fosse um computador igual esse tablet eu tenho um Lenovo P11 Pro ele tem esse modo desktop funciona muito bem bem com o teclado e é algo que eu gosto bastante e ainda mais tem uma caneta é própria para utilizar nele que você pode escrever e encostar a mão na tela ao mesmo tempo então esses são os pontos principais que eu focaria para ver nesse novo tablet e se ele vier com isso vai ser muito legal então foram essas as principais notícias que eu queria falar para vocês aqui galera espero que vocês tenham gostado dessas notícias e em breve a gente vai estar voltando aqui na quarta-feira que vem com mais notícias como essa então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo abraços